Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Serig e você está assistindo a Collector Zoom. Que bom ter você aqui no nosso canal. Aqui a gente fala de música, focado mais em metal e rock clássico, mas sempre com muitas informações e um ambiente saudável pra gente trocar ideias sobre essa arte que é tão vital nas nossas vidas, na minha, na sua, na de todo mundo, né? Enfim, todo mundo que tem um coração adora musicar. Esse vídeo aqui é um vídeo atendendo ao pedido de um inscrito do canal que comentou comigo em um dos posts aí, em um dos vídeos, que gostaria que eu falasse um pouco sobre metal extremo. Então deixa eu já contextualizar a minha relação com esse tipo de heavy metal. Eu não sou muito fã das sonoridades mais extremas do heavy metal, nunca foi a minha praia muito assim. Então eu tenho algumas coisas que eu gosto, tá? Que eu vou indicar, na verdade, são seis discos que eu vou indicar aqui, traçando parâmetros, assim. Eu não vou falar de bandas como Slayer, Exodus, a parte mais paulada do trash, assim, porque eu acho que não se enquadra aqui, assim como não vou focar em bandas de death metal melódico, como Inflames, Soilwork, que eu acho demais. Acho que o lance aqui é outro. Então vamos começar por uma banda que eu sou apaixonado. Essa aqui, Behemoth. Behemoth? Behemoth? Sei lá, você fala como quiser. Eu gosto muito da fase recente do Behemoth. Eu adoro a forma como o Nergal faz música extrema. Eu acho que os discos iniciais do Behemoth, principalmente lá, aquela fase com o Demigod e tal. Ele foi carregando o som por um lado muito barroco, com uma quantidade enorme de elementos, de harmonias, de instrumentos e tal. Só que nos dois últimos ele deu uma enxugada após o hiato que a banda teve, causado pelo câncer que o Nergal teve que tratar. Lançou esse aqui em 2014, que é incrível. E lançou em 2018 o I Love You At Your Darkest, que eu não tenho na minha coleção, mas que também é incrível. O que o Nergal fez aqui? Ele deu uma limpada no som do Behemoth, tirou muito desses exageros das músicas, deixou o som mais efetivo e direto até certo ponto. E isso deu origem a uma sonoridade avassaladora. Esse disco aqui é incrível. Ele abre com Blow Your Trumpets, Gabriel. Tem aqui outras músicas maravilhosas, como Hora Pro Nobs Lucifer, The Satanist, música título, Ben Sahar, In The Absence Of Light, e Oh Father, Oh Satan, Oh Son. Não vou entrar em questões aqui acerca de bandas de black metal, estou falando só do som. E o Behemoth é muito legal, vale a pena ir atrás. Outra banda que eu quero indicar, indicar clássica da década de 90, é o Carcass. Esse aqui é o Surgical Steel, disso que marcou o retorno dos ingleses em 2013. O Carcass, caso você não saiba, foi a banda, não digo que inventora, mas uma das pioneiras e criadoras do death metal melódico. Sempre com uma abordagem lírica muito focada em questões fisiológicas e podreiras, assim, do corpo humano, mas o som com doses generosas de melodia, principalmente no Heartwork, lá de 1993. E aqui é o retorno da banda em 2013, com o Surgical Steel. Tem essa capa maravilhosa, cheia de instrumentos de cirurgia. O som é o seguinte, Blast Beats comendo velocidade absurda, baldes e cachoeiras enxurradas de melodia nas guitarras, vocal gutural, demais, recomendo muito esse disco aqui. O próximo é um disco de uma banda bastante polêmica, no black metal, principalmente por causa do seu líder, estou falando do Dissection e o Rain Chaos. Esse disco aqui é dos anos 2000, eu não estou lembrando agora o ano exato dele, mas é o seguinte, o guitarrista e vocalista do Dissection, John Nodvite, foi preso por assassinar um homossexual na década de 90, depois saiu da prisão, teve contato com uma seita satanista, quando estava preso, lançou esse álbum aqui como uma carta de intenções ao mundo, e após esse disco, ele acabou morrendo de maneira trágica, por decisão própria. O que eu gosto, na verdade, nesse álbum aqui, é que ele não tem a sonoridade padrão do black metal. Na verdade, se você analisar friamente o Rain Chaos, o som, ele é, me perdoem os puristas, mas ele é bastante influenciado pelo Carcas e até algumas coisas do Archie Enemy. O som é mais palatável aos ouvidos, ele não é tão extremo, ele é mais acessível. Eu gosto muito do trabalho de composição desse disco aqui, tem Starless I On, que eu acho uma baita música, Black Dragon, Maracali, muito bom esse disco do Dissection, deixando de lado aí as questões envolvendo o John Notvite. Agora, uma banda brasileira, eu não sou fã de death metal, já deixo claro aqui, não é muito a minha praia, mas eu acho esse disco aqui sensacional, The Great Execution, do Crision, pra mim o melhor disco do Crision, justamente por eles, por o quarteto gaúcho aqui, ter inserido elementos de outros aspectos, outros universos sonoros aqui. Tem violão, violão dedilhado, assim, uma das músicas aqui, tem uns andamentos mais gruvados, tem Blood of Lions, que eu acho maravilhosa essa música do Crision, e o Crision é hoje, se fizer um top three de bandas de death metal do mundo, do Crision, certamente, nesse top three, The Great Execution. Agora, outra banda brasileira, casualmente, também gaúcha, o Patria. Patria, tá aqui, o disco é o Magna Adversia. Essa banda aqui, ela é uma banda de black, e eu gostaria de indicar, porque a gente, que gosta de metal aqui no Brasil, grande parte, na verdade, da galera que gosta de metal, no Brasil, acaba às vezes consumindo apenas bandas gringas, gringas e tal, e tem bandas brasileiras no mesmo nível. O som do Patria, ele bebe um pouco naquela esfera do Jim Borg, aquele black metal mais sinfônico, o som é maravilhoso, é incrível, tanto que eu tenho três cópias desse CD ali atrás, eu fui numa loja um dia aqui, tava encalhado, o cara tava vendendo por cinco reais, e eu limpei o estoque lá. Eu acho absolutamente brilhante esse disco aqui. O guitarrista é o Marcelo Vasco, que também é ilustrador, ele trabalha, faz trabalhos para o Slayer, Testament, é um cara que tem um trabalho muito bom também, na parte de ilustração, recomendo demais. E fechando, um dos meus discos preferidos, de metal extremo, Aealo, do Rotten Christ. Essa é uma banda grega, tá? Esse disco é de 2010, o que que acontece aqui? O Rotten Christ, ele pega elementos étnicos, do seu país, no caso, a Grécia, e eu acho que eu já comentei aqui, no canal, que eu adoro quando bandas de metal, inserem elementos, étnicos no seu som. Aqui a capinha, isso se dá no Rotten Christ, através de cantos femininos, de andamentos, de melodias, que ele, daquela região mediterrânea lá, é um som extremamente melódico, extremamente chiclete, ele gruda no teu ouvido, quase de maneira imediata, é um disco viciante, o Aealo. O que que eu fiz aqui? Eu procurei indicar, antes que alguém fale aí, ah, mas esse aqui não é o, não representa a banda, esse não sei o que, esse não sei o que lá. Por exemplo, o Dissection tem álbuns muito mais celebrados, por exemplo, como o Storm, The Lights, Bane. Mas o que eu quero, indicar aqui, o propósito desse vídeo, é tentar apresentar algumas bandas de metal extremo, pra quem não consome metal extremo. Então, eu acho que, pra começar a entrar nesse ambiente sonoro, os discos não podem ser tão assustadores. E esses seis aqui, eu acho que cumprem bem este propósito. O heavy metal já é um gênero intimidador, assim, pra quem não está habituado com a sua sonoridade, das bandas clássicas, assim, quem não consome metal já se assusta. Metal estreou mais ainda, andamentos, violência sonora, vocais fora do comum. Enfim, esses seis discos aqui, eu acho que, se você nunca ouviu metal extremo, e tem curiosidade de mergulhar, tanto em sonoridades black, como death, vale a pena ir atrás. Como eu falei, não som profundo, colecionador de metal extremo, não é algo que me agrada, mas esses álbuns aqui, eu curto bastante. era isso, espero que tenha gostado do vídeo, e mais importante ainda, espero que tenha ajudado você, a ir atrás, a atiçar a sua curiosidade, sobre essas bandas, e esses álbuns, se você nunca ouviu, o lado mais extremo do metal, vá atrás, que é bem interessante, tem sons bem interessantes ali, é uma das áreas mais criativas, do heavy metal, pra falar a verdade, a nossa campanha no após, está na descrição do vídeo, acesse coletorzum.com.br, siga a gente no Instagram, e era isso, valeu, espero que tenha gostado, dos vídeos recentes, do canal, eu estou gostando muito, de produzir esse material, está aqui ó, vá atrás, que é bom.